Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui nesse vídeo para dar uma super dica de limpeza para vocês. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e eu também adoro fazer para vocês aqui no canal. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma super dica para você dar um brilho incrível nas suas pedras de mármore da sua casa, pode ser da sua mesa, pode ser da sua pia, do que for que você tiver que vai dar aquele brilho incrível que você vai conseguir até se ver no mármore de tão brilhoso que fica. Não é brincadeira não. E gente, tudo isso usando somente um produto, meu querido amigo Lustramon. Gente, eu amo Lustramon e já falei para vocês aqui no canal em diversos vídeos que eu não vivo sem lustramóveis aqui em casa. Pode faltar o que for, mas não pode faltar lustramóveis porque eu uso nos móveis, uso no mármore, uso em tudo porque é muito bom. Mas espera aí que antes de eu ensinar essa super dica para vocês, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo porque a gente está quase chegando a 100 mil inscritos. Então se inscreve aqui no canal e ativa também aquele sininho de notificações porque assim sempre quando eu postar vídeo aqui no canal, você recebe sempre em primeira mão. E agora a gente chega de falar, deixa eu pegar o meu queridinho aqui e vamos lá começar o vídeo. Então pessoal, eu vou começar testando para vocês a dica aqui no mármore da minha pia. Eu já lavei toda a louça aqui, deixei a pia bem limpinha e bem seca também. E gente, talvez não possa parecer tanto porque eu já costumo fazer isso todo santo dia, mas vamos lá mesmo assim. Então eu vou pegar aqui o meu lustra móveis e gente, pode ser de qualquer marca que você encontre por aí, a mais barata que você encontre no mercado, que dá certo do mesmo jeito. Então eu vou abrir aqui e vou colocar, vou jogar direto aqui no mármore mesmo, um pouco de lustra móveis. Não precisa ser demais, é só uma quantidade assim razoável. Vou vir aqui com um paninho que está úmido. Esse paninho aqui, é especial para tirar pó dos móveis, das coisas aqui de casa. Então ele está úmido e eu vou pegar e vou espalhar todo esse lustra móveis aqui por toda a pia, fazendo um pouco de pressão assim para ele meio que absorver esse lustra móveis aqui. Eu estou fazendo só nessa parte aqui da pia, só para mostrar mesmo para vocês, mas eu faço aqui na pedra inteira. Então já passei aqui bem rapidinho o pano e agora eu vou vim com um guardanapo, um pano de prato bem sequinho, mas pode ser também alguma flanela ou até mesmo papel toalha que também fica bem bonito e dá um resultado incrível. Eu vou passar esse pano de prato sequinho aqui, para ele secar esse mármore e aí que vai dar o brilho bem bonito para a nossa pedra. Então pessoal, já sequei aqui todo o meu mármore com um pano de prato e gente, ele fica bem lisinho, sabe? Ele fica perfeito e sem falar que dá um cheirinho bem gostoso também. Agora eu vou aproximar para vocês ver com a câmera bem de pertinho o brilho bem bonito que dá. Então gente, olha só como que fica, olha o brilho do mármore, ele fica muito brilhoso. Fica muito bonito mesmo, ele reluz tudo, sabe gente? Fica bem legal e bem bonito. Olha só que brilho. Agora gente, eu vim aqui para a mesa e o mármore é diferente da pia, é o mármore mais escuro e parece mais o brilho depois de limpo. Então o processo é a mesma coisa. Eu vou jogar um pouquinho de lustramóveis aqui, lembrando que o mármore já tá limpo, passei pano nele como te usem, então tá sem sujeira, sem gordura, tá bem limpinho mesmo. E vou vir com o pano úmido e espalhar aqui por todo o mármore, a mesma coisa da pia. E depois de ter espalhado com o pano úmido, agora é só vim com o pano seco, que pode ser também um papel toalha, que também dá um resultado incrível, e esfregar para que o mármore absorva e seque também e vai dar aquele brilho incrível. E pronto gente, já secou, ele fica bem lisinho. E agora eu vou mostrar para vocês de novo, bem de pertinho, no detalhe, como que fica bem brilhoso. Ah gente, é importante falar também que depois de limpo, ele não fica pegajoso, sabe? Você pode colocar a sua mão, você pode colocar o que você quiser em cima, que não fica marca de dedo, marca de mão, nada. Então ó, ele absorve todo o produto e fica bem limpinho e bem brilhoso, como vocês viram aí no vídeo. E aí pessoal, gostaram dessa super dica, desse truque? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Eu adoro fazer aqui em casa, então eu faço sempre, todo dia quase assim, eu faço na faxina, não pode faltar para nenhum extra móveis, porque gente, fica muito bonito. E vocês conferiram aí na tela do vídeo de pertinho o brilho incrível que dá, então eu faço sempre aqui em casa. Então se você gostou desse vídeo, está merecendo o seu like, que você se inscreva aqui no canal também e que você compartilhe essa super dica com seus amigos, com a sua amiga dona de casa, com todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar fazer essa super dica que eu dei para vocês hoje. Então gente, eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês aqui amanhã com mais um vídeo, então até lá e tchau!